E aí galera, beleza? Estamos de volta, bora lá. Fala Prost. Hello my friend. Fala Luiz. Fala galera, olha o chifre aqui ó. Conta aí Sam, o que aconteceu com a série. É o seguinte galera, a gente queria pedir desculpas aí, pela demora pra postar vídeos, mas o Pansta tava com problema de internet e tava com problema ainda. Ele não pagou, ele não pagou. Tivemos um wipe também, aí o Frost entrou e passa infelizmente até voltar a internet dele e ele vai voltar também. Prost. Chega o funkeiro. Chegaram os funkeiros. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Dança da bundinha. Dança da bundinha. E aí galera, você tá vendo que o Sam tá fazendo complô, né? Complô de que cara? Tá combinando com o Frost lá, como é que vai matar a gente. Eu? Eu? Problema não. Tô pegando aqui. Eu combinando com o Rust original velho. Stop isso cara. Stop isso. Sim meu amigo. Stop. Vamos ir. Stop. Estou coletando em minha cabeça. Eita. Stop cara. Estou coletando blood. Bom, nós refizemos as nossas casas e tentamos fazer mais ou menos igual o Otávio não. Claro que o Luis fez mais, né? Tudo bem. É. É. Vocês tem que mostrar direito aí. Porque a casa sua não tinha forno de pizza. Eu tinha cara. Forno de pizza. Eu também tinha cara. Pô, sempre como pizza aqui em casa velho. Vem com essa. Eu fui na casa deles galera. Eles estão com dois fornos de pizza gigantes. E o tio Luiz não tinha essa roupa preta. É, a roupa não tinha. A casa desse tamanho também não tinha. Galera, eu fui aprender como é que fazia. Eu aprendi e acabei fazendo velho. Mas né, né. Detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Não dá nada não cara. A casa deles não tem teto. Nós podemos subir pela parte de cima. Subir? É, o boneco meu pulo. O barrigão dele pulo. Tirei a porta. Como é que faz pra por ela de novo? É igual você tirou né cara. Eu preciso pegar iron gold. Iron o que? Iron gold. Cara você não tem nem casa ainda. Você tá querendo pegar iron velho. Eu vou montar uma cordinha. Eu vou naquela cidade ali cara. Eu sou muito maluco. Vai né cara. Vou lá. Eu posso falar. Tudo pro lado de vocês. Quer ver? Que que eu posso falar cara. Vai levar. Eles não seguem longe não cara. Dá pra te avisar. Os eduartes aí não seguem não cara. E se eu andar devagarinho? Ele vai te matar né. Tenta aí cara. Eu tentei uma vez levar eles pra uma galera que tava lá atacando a gente. Mas não deu certo não. Não rola. E meu boneco tá fraco hein. Beber uma água aqui. Drink. Toma água aí ó bunda de peru. Quer um drink? Vem aqui em casa velho. Tudo serve um drink. Só tem uma gota d'água. Serve? Então quero ver um monte de likes hein galera. Na volta da série. Eu acredito que essa semana vai tá tudo certo. A gente vai gravar bastante vídeos aí pra não faltar. É uma pena o Pança não poder participar e continuar. Porque ele teve problema lá com a internet dele. Mas na cidade de São Paulo gigantesca só tem internet dele fora. Pagar a internet Fran Pança. Vamos pagar. Gente fazer uma vaquinha pagar a internet do Pança. Tô brincando. Coitado. Eu tô sem internet tem uma semana já. É né. Desde de sábado né cara. Pra você ter ideia. Hoje em dia a pessoa que tá sem internet ela tá fora do mundo real. Tá fora mesmo. Sem internet e sem tv. Fora do mundo real. TV até que né. Tá. Caindo fora. A pessoa sem tv ela vai fabricar filho só. Mais nada. É mas também é uma coisa boa né. Não tem Netflix cara. Isso aí é uma coisa boa também né. Vai treinando. Vai treinando. Vai treinando. Vai treinando. Tu tem YouTube. Como é que é né. Né. O Sam eu consigo matar o Edward. Consegue. Só com o cataputa cara. Cê sabe o que cê faz. Cê pega a puta. Põe na cataputa. E joga a puta. Ai vira cataputa. Cê pega a galinha né cara. Sam. Como é que você muda o icono? Me ajuda a matar ele aqui gente. Como que é Frans? Como é que você muda o icono? Como é que você muda o icono? Como assim icono? Cornei. Ah no O. O. Ele custa andar em chula. O. O dios cara. Me acertou. Porra resolvei o br. Me acertou. E agora? Tô sangrando. Vai morrer. Tem uma música aí. Pra te ajudar? A música ajuda. Ajuda pelo amor de Deus. Como é que eu faço? Não precisa ajudar cara. Caçando é edgar. Aqui nem ajuda ninguém véi. Vai tá igual. Ah ele pegou o lugar do pança cara. Foi lá construir do lado dos monstros e fica o dia inteiro Não, eu fui só pra lá eles, olha lá, o Edward, mão de tesoura Velho, ele vai trabalhar, cara O FGO que tá mais devagar nas paradas E tá aí brincando com os bagulhos Trazendo monstros pra nós aí, cara Daqui a pouco ele morre, velho Não tô levando não, não tô levando não Ele tá vindo atrás de mim Cara, o monstro, eu vou te falar assim Quando você chega lá perto, fica tudo nublado, certo? Quando você entra aqui pro lugar aberto Para de ficar nublado, já percebeu? E aí ele some Aí ele volta É Você tem que trazer o lobisomem lá, seu Doberman É, o Doberman vem, cara Pitbull, Pitbull, sei lá como é É, olha aqui fora da sua casa Fora da minha casa? É Cara, eu matou ele em 5 segundos, não tem medo dele não, cara Então vem cá pra você ver É que você tá na minha casa, cara Olha o Edward, um monstro de tesoura tá aqui, ó Vem cá, Edward, vamos entrar na casa de Luís Abre a porta aí, Silvio Abre a porta, mariquinha Eu não abro, não Olha, ele pula Ele pula, ele pula e pula igual a minha aranha Olha Ele pula, ele pula Ataca Ataca rápido Faz assim, ó Bulha no beijo do babai Bulha Abre a porta aí, Silvio Pra me dar um café aí Ih, velho, eu não tô em casa Mas fica assim Fica à vontade aí, velho Ó, vou na casa do sonho então Abre a porta Tá aberta a porta, cara, velho Como você pula no coração? Qual é? Bula no beijo do babai Ele parece um homem lesma, né Olha lá, todo gordo Oh, meu Deus Olha lá, conquistrade Luís Claude Vamos quebrar esse pedacinho pra virar FG Claude Vem cá, bichão A mão dele Olha lá, gente, a mão dele Cadê você, velho? Ele tem seis dedos Eu já tenho até espada, viu, velho Cuidado, cuidado aí Ele tem seis dedos Olha o viadinho Viadinho, viadinho Vamos matar o viadinho É mais caro que eu bati nele Matar o viadinho 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 Você tá vendo mesmo, cara O quê? Você tá vindo, cara? Oh, viadinho tem turbo na bunda, velho Oh Pode deixar aberto aí Oh Viadinho Oh, chifrudinho Já atacou? Nossa, velho Chifrudinho não tem condição, hein Ih, esse aqui virou meu zumbi de estimação Olha o tanto que ele tá andando Você fala que ele some Toma aí, palhaça Sai Sai, palhaça Para de seguir, vc 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 Fala comigo, cara Tá do lado da minha casa, hein, maluco Aí, ele te viu agora Morreu Morreu, Zan É sério que você tá brincando com os bichos ainda, velho? É, tá aqui, do lado da minha casa, velho Não acredito, mano Vamos atacar o FG, vai Como é que eu passo Caraca, mano Ok, essas lanchas tuas É, lá embaixo, a última, cara Cadê ele? Ele é meu Não pega nada dele Não tinha nada É a última, cara Última opção Já matei ele O som original Stop, stop O som original O que é? O que é isso? É, stop Stop? Ó, como que ele fez esse machadão ali, Sam Vem cá Pra você me arrumar o machadinho Sai fora Nossa, chegou aqui Ele já fez a corda, Sam Ó, FG, corre Ele fez a corda, Sam Como que tu vai pegar ele, cara? Pera, Gordinho Era Gordinho Ah, minha tocha caiu Pera, tocha Já era, velho Aí, chegou Tchau, FG Foi bom te conhecer, cara Você vai ali pra casa da DR, lembra? Nossa, que feiura que sou eu Onde é o... Vai em cima, do lado do Rio Salta o gordinho, pô Salta o gordinho Pra morrer, eu tô sangrando Onde está lá, mano? Na casa do Luiz Luiz! Oi Luiz Chega aí Eu tenho uma surpresa pra você Vem, vem, meu amigo Oi Cadê? Onde? A gente morreu? Não, não morri, não Eu tô cheio Tô cheio de vida Cadê vocês, velho? Mas parece que ele fica morto no chão, cara Cadê vocês? Quando não tem como sair Não, não Tá lascado Ah, pega, pega, pega Oh Luiz Pega Eu tenho essa próxima Fala O que você vai fazer com isso, velho? Vem aqui Vem aqui Olha Olha Caraca, velho E aqui O que a gente faz com ele? Vai pra casa dele, né, cara O bêbado desse Leva pra casa dele Vou enfiar uma espada na bunda desse, velho Tô cheio de coisa Vai 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 Corre, gordinho Corre, corre Corre, gordinho Corre, bebum Beleza? Gostou da casa aqui, ó? Não tem nada, viu? Você já tá com um arco e flecha Desparada lá Que eu não sei fazer Ah, lá vem ele me amarrar, velho Ô, você veio na minha casa me sacanear Eu vou te falar, viu? Esse mundo tá perdido Eu ia oferecer alguma coisa pra ele e tal Uma bíblia marroma É, cara Olha só É o cara de tanguinha ainda, velho Tenho que aguentar ver o saco dele Quando eu tô arrastado Putz, grilo Vai lá mexer com as catapulta lá Tira esse sacão da minha cara, velho Vai Show, 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 show Esses malucos, viu? Olha o que que eu achei na rua Olha o que que eu achei O que que você vai ver? Colei na casa do Luiz O que que ele colou na minha casa? O que que ele abre a porta e vai ver Da parede O que que o cara colou na minha casa? O que que ele colou na sua casa, velho? Olha lá, olha Cara, tem gaiola Olha as paradas aqui, cara Nossa É isso que vocês tão mexendo, né? Seus viada Não pode, não pode A gente tem que fazer as tretas aqui primeiro Não pode já matar nós Ninguém tá matando ninguém, cara Olha lá Essas situações O que que é Fletcher? É Criar blows and arrows Wood Agora que eu tô entendendo O que que os caras tão fazendo, velho Não Eles tão fazendo Eles tão upando Tudo deles lá Como é que eu arrumo o iron ingote? Pegando o iron, né, cara E colocando na pizza Na pizza Pois é, eu preciso arrumar Como é que eu faço pra arrumar um forno de pizza desse aí? Tu tem que upar a sua Como é que eu vou upar ela? Colocar mais madeira? Não Vai ela abrir ela Lá embaixo Na esquerda Lá embaixo Vai tá lá Upgrade Upgrade Agora que eu vou fazer ela ficar bitela Tô precisando de uma pizza de calabresa Tô na vontade Cara, pra encher a barriga desse gordinho meu aqui Vai demorar, viu? Tô craftando Gente, quem é a favor do próximo vídeo? Gente, vocês deixam eu amarrar todo mundo Eu não Eu não concordo Eu não gostei da experiência Eu vou deixar bem claro que eu sou o porteiro lá da casa do rei Ninguém passa lá Eu vou fazer um muro lá Coitado desse rei, viu, cara Olha os porteiros bêbados que ele é Vou fazer um muro lá Ninguém passa agora Vou fazer um muro Vou fazer um muro Fala uma estradinha só pra mim Cadê meu pitbull que não aparece hoje? Tá de forga? Acho que o Frost matou, eu acho Só Não, mas ele revive Ele é invisível O Frost matou uns par já, véi Não, não pode Então nós vamos tomar eles no Frost tudo daqui a pouco Vou levar mais Eduardo Um monte de tesoura lá na casa do Sam Pra visitar o Sam Cara Gastar suas lanças tudo Vamos fazer uma guerrinha de lança? De qualquer distância que pode jogar Não é muito longe não A gente fica mais ou menos perto Desviando Vou fazer uma escadinha na casa das seis Vou subir, impossível Escada na minha casa Não tem como De lá de fora Não tem, véi Por que não? Porque a minha máscara não te deixa construir perto da minha casa Ai mesmo, que da hora hein Mas então como é que eu faço pra construir aí? Construir aqui? É Só tem que roubando a máscara Nós vamos derrubar ela, então com lanças Estou vendo que eu vou ter que fazer uma guinotinha, cara Eu estava pensando sobre isso, Sam Estou vendo, cara Que eu vou ter que prender alguns aí, cara Como não tem rei, a gente vai ter que fazer justiça com as nossas próprias mãos Né, véi Cheguei no castelo do FFG Onde que eu arrumo o Haas? Haas? É isso? Haas E a parte como o deserto Mais pra baixo, então Baixo da casa do Sam Ihhh Mas gordinho, chega na fogueira aí, meu filho barrigudo Ihhh, cara Tem bed agora, cara Bed? É Low quality bed Furniture, cara Eles fizeram uma coisa nova, cara Olá, olá É, double bed Não É, eu vi King size Eu estou vendo aqui King size É, agora já sabe O FG dorme com o Sam Bonitinho ali, cara Ah, sai pra lá, ó Eu quero fazer upgrade Por que eu não consigo? Eu preciso de quê? Ah, eu preciso de Sticks Charcoal Set spawn location, cara Tudo isso é novidade, velho Olha isso, cara Bom, galera A gente vai ficar por aqui Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Do seu nosso favor E deixar um comentário Fala tchau, Frost Tchau, tchau, meu planta Das vidas, Daniel Fala tchau, Luiz Falou, galera A gente se vê então no próximo vídeo Grande abraço Fala tchau, FG Falou, galera Até o próximo vídeo Abraços Isso aí Não esqueça do like, hein Pra apoiar Valeu Falou, abraço E Seja feliz E E Obrigado.